Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês a importância de você incorporar seu adubo de cova no solo nós temos uma situação aqui, eu vim na roça do amigo aqui e ele estava falando que a roça não estava desenvolvendo legal aí fomos lá ver, algum tempo atrás a gente conversou, eu passei uma adubação de cova para ele, legal e acabou que ele fez uma viagem, deixou os funcionários fazendo e a gente veio aqui ver o que aconteceu vamos ver a adubação de cova o que aconteceu, chegue só, encoste mais os funcionários o que acabaram fazendo aqui, colocou a fonte de fósforo misturada com a fonte de cálcio e acabou que não incorporou, na verdade não era nem para ter misturado a fonte de fósforo com a fonte de cálcio essa fonte de fósforo era uma fonte protegida, então vamos dizer que não errou tanto assim mas no geral as fontes de fósforo não dá certo misturar ela com a fonte de cálcio e aí além disso ele chegou no fundo da cova e colocou o seu adubo olha o que aconteceu, está aqui, ele não incorporou, olha só o adubo todo aqui a planta não está absorvendo os grãos de fósforo e a outra aqui, esse mais branco aí é o cálcio, está vendo? então é muito importante incorporar no solo principalmente o fósforo mais o cálcio, eles são incompatíveis o cálcio vai neutralizar toda a fonte de fósforo aqui por isso que a gente é muito importante, a gente não faz calcário misturado, sei lá, com super simples com 4, 30, 10 e tal, beleza? a dica de hoje é essa incorporar adubo na cova para se ter um melhor resultado valeu? se gostou, curte aí se inscreva no canal um abraço e até mais